E aí gente tudo bem com vocês? Seja bem vindo ao canal Mundo Curiosidade TV, antes de começar eu peço que você se inscreva no canal, ativa o sininho e deixa o like para fortalecer. E bora para a notícia! Sonya Abrão debocha de participação de Jojo Toddynho no atual temporada da Dança dos Famosos, na Globo durante o A Tarde é Sua. Na tarde desta quinta-feira dia 23, Sonya Abrão punemizou ao comentar sobre o time atual da temporada da Dança dos Famosos, isso porque enquanto comentava sobre os finalistas do reality show, a jornalista frisou ter gostado de todos os nomes escalados pela produção exceto Jojo Toddynho. Debochada ela ensinou que a funkeira destoou dos demais participantes do game, o time esse ano estava bem legal, tirando a Jojo, alfinetou a apresentadora. Tentando amenizar a situação, o colunista Thiago Rocha saiu em defesa da cantora, mas sem sucesso. Eu ia falar que ela era a melhor do jogo, brincou Thiago, sendo retrucado novamente por Sonya Abrão. Não era não, eu adoro a Jojo, mas não era não, continuou detonando Sonya Abrão. Mas ela fez a gente se divertir, opinou Felipe Campos. Foi então que a veterana resolveu dar uma opinião final sobre o assunto, foi super válido a participação dela, chegar na final, que não era o destino. Ela engrandeceu a Dança dos Famosos sim, foi muito legal ter a Jojo Toddynho lá. Disse, Sonya Abrão.